Cheguei junto, vou-te contar uma história real Do meu parceiro Serjão, que no mar é um animal Com a câmara na mão, o iPhone a explorar Fazendo vídeos de pesca e submarina para te mostrar Serjão, meu camarada, o mestre das profundezas No YouTube leia a sensação Não tem quem não aprecie as suas purezas Da caça aos peixes, ao mergulho fascinante Serjão, meu amigo, é a referência dominante Com barbatanas e arpão, ele parte para a aventura Em busca dos troféus, com técnica e bravura No oceano ele se move com agilidade Serjão, destemido, na pesca tem habilidade Com equipamento adequado, pelo mergulho Ele mergulha a explorar o fundo do mar A paixão se multiplica, a cada mergulho Uma história sempre escrita Serjão, meu amigo, é na água É na água, é na água que ele grita Serjão, meu amigo, é na água É na água, é na água que ele grita Serjão, meu camarada, o mestre das profundezas No YouTube leia a sensação Não tem quem não aprecie as suas purezas Da caça aos peixes, ao mergulho fascinante Serjão, meu amigo, é a referência dominante Com barbatanas e arpão, ele parte para a aventura Em busca dos troféus, com técnica e bravura No oceano ele se move com agilidade Serjão, destemido, na pesca tem habilidade 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 Obrigado.